Olá rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ANC99, sinta-se à vontade, deixa o like, se inscreve no canal, bora por isso! Nossa! Mano, agora eu segurei, hein? Opa, quase! Esse negócio fumeu, o cara não vê a seta não, véi! Opa, quase! Opa, quase! É difícil, hein? É difícil desse jeito, hein? Abençoado, o ônibus me fechou! Não, não, tranquilo! Calma, rapaz! Calma! Ô irmão, desculpa aí, meu irmão! Na hora que eu fui passar do ônibus lá, desculpa aí, viu? Eu fui passar do ônibus lá, nunca acelerei pra passar logo dele e o céu entrou, desculpa aí, viu? Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e olha que maravilha e aí e aí e aí e aí e na acelerada aqui para tirar a poeira né E aí o caramba é isso aí por que também a frente para ela e E aí 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 E é isso tudo por hoje Espero que tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo